Oi, oi, gente! Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Olha só, hoje eu trago pra vocês uma reconstrução capilar, que é a cauterização. Gente, chega de gastar absurdos em salões de beleza para fazer a cauterização no seu cabelo, sabendo que você mesmo pode estar fazendo em casa de uma forma muito bem barata, né? E fácil, super, super fácil e com efeito de salão. É, gente, é com efeito de salão, ele é um produto profissional, que você pode estar usando em casa aí, com toda segurança. Esse produtinho da Forever List é a cauterização capilar. Gente, eu usei ele, eu mesma fiz, inclusive eu fiz um vídeo fazendo passo a passo dele, mas não deu muito certo, no meu editor de vídeo deu alguma coisa errada, acabei apagando sem querer. Mas eu usei, eu aprovei, é um produtinho muito, muito bom, Eu comprei ele diretamente no site da Forever List. Vocês podem estar aí usando, gente, dizendo pra mim se realmente valeu a pena ou não. Ele não é um produtinho caro, é barato, se eu não me engano ele foi de 35 reais, o valor que eu paguei nele pelo site da Forever List. Lembrando, gente, que pode estar aumentando o valor ou diminuindo. O site lá da Forever List, ele sempre, sempre coloca promoção, é muito, muito bacana. Vocês podem estar lá dando uma olhadinha no site. E assim, gente, como é que usa esse produto? Como é que vocês vão fazer a cauterização capilar de vocês? Eu vou ler aqui pra vocês o modo de usar. Então, pra o seu cabelo ter um bom resultado, eles pedem que você finalize pranchando o seu cabelo. Reconstrução instantânea para os fios, extremamente identificados por químicas, devola proteínas e aminoácidos aos fios. Ativação térmica. Então, ele é pra você usar, sim, a prancha ou secador após a aplicação da cauterização. Ô, gente, vale muito a pena? Vale, sim. Além de ser um preço bom, você vai fazer na sua casa, você vai fazer um procedimento rápido. Você não vai gastar, pagar nada por isso, exceto só o produtinho. Não é nada ruim, não é nada difícil de fazer. É super fácil e prático. O que eu indico pra vocês, como eu já tinha falado aqui, é que vocês que usam aí química, que vocês fazem principalmente relaxamento, que tira muito, usando o uso de guanidina, que tira muito a massa, né, do seu cabelo. Usem, gente, não é caro, vale a pena, sim, vocês cuidar do cabelo, investir o cabelo de vocês, porque esse produto aqui é muito, muito bom. Enquanto a consistência dele é bem suave, muito cheiroso, muito cheiroso mesmo, pra vocês que querem ter um cabelo aí bem cheirosinho depois do procedimento. Além dele deixar seu cabelo com cheirinho maravilhoso, vai deixar super, super restaurado. Vale, vale a pena, sim. Vocês podem estar usando aí, gente, sem medo, e me dizer aí, deixem no comentário aí, se realmente é isso que eu estou falando, se vocês gostaram ou não, se vocês já usam. Falem pra mim, gente, outra coisa, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like e se inscrevam no meu canal, se vocês são novos por aqui, que vai estar ajudando bastante. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui o resultado final, né, do uso dessa cauterização, né, como eu tinha falado pra vocês, eu perdi eu aplicando passo a passo, mas eu tenho ainda o resultado final que eu vou estar aqui mostrando pra vocês. gente, acabei, aqui tá o resultado final, o cabelo ficou bem hidratado, eu achei, olha aqui pra vocês verem, meu cabelo é bastante ressecado, eu achei que ficou com resultado ótimo. Então é isso, gente, se vocês gostaram aí do resultado, não se esqueçam de deixar o like de vocês, se inscrever no meu canal, eu aprovei, gostei muito da cauterização da Floreb Lys. Aqui está o resultado. Tchau, gente, até o próximo vídeo.